Eu cresci numa rua, numa família, que minha família era muito legal. Minha família era muito unida. Era pobre, mas era unida. Meu pai punha aquela lona preta no quintal pra fazer churrasco, e é tudo estilo, e eu vou. Na Páscoa, alugava quiosque pra fazer churrasco. Sempre foi muito unida a minha família. Até que a droga entrou na minha família. Meus tios, minhas primas começaram a usar. E a família foi pro saco. Acabou minha... Fério? É, destruiu minha família. Então, eu cresci vendo isso. Na minha rua também. Minha rua era muito legal. E aí, quando a molecadinha cresceu, começou primeiro fumar, depois cheirar, depois traficar, ficou muito ruim. Então, o registro que eu tenho é que nunca achei que era uma coisa boa pra mim, porque eu tenho o registro da destruição. Só depois que eu comecei a fazer comédia, a vir pra TV, eu conheci pessoas que usavam a droga... Recreativamente. Por recreação, pra relaxar. Porque o meu registro de quando eu tava lá em Santo André é que era uma coisa que não trouxe nada de bom, nem pra minha família, nem pros meus amigos. Eu tive amigo que morreu cedo com um tiro, eu tenho parente que morreu cedo com um tiro, que se moveu com tráfico, eu tenho parente que enlouqueceu... Mas é interessante que quando você fala as experiências negativas, eu entendo isso, e realmente é um problema, mas elas estão bem associadas ao fato da droga ser ilegal, e não tanto ao potencial prejudicativo da maconha em si, pelo menos. Talvez também esteja associada que da onde eu venho, é... Uma coisa é, quando eu hoje faço TV, eu tô no meio que o pessoal é universitário, o pessoal tem dinheiro, o pessoal tem mais dinheiro, então não é um problema sustentar um vício pra essas pessoas, ou sustentar a vontade de usar droga. Mas da onde eu venho era problemático, porque os caras... Eu tinha meus vizinhos, chegou uma época que meus amigos da rua roubavam os vizinhos, roubavam a mãe. Caralho, pra comprar pó? Pra comprar pó, entravam na minha casa, arrombavam a casa, roubavam videocassete, máquina de lavar, pra comprar pó, pra comprar coisa. Meus amigos, na hora da nóia... Qualquer coisa vai, né? Então, assim, meus tios... Tive tio que morreu cedo por causa disso, primo, prima que enlouqueceu, eu tenho histórias pesadíssimas de droga na minha família. Então, eu cresci vendo tudo isso. Então, o registro que eu tenho é que eu não quero, mas eu também não fico cagando regras. Entendi. Beleza. Cada um faz o que quer da vida. Mas eu, pra mim, eu não quero. O que você acha sobre a legalização? Da droga? Eu acho que resolveria alguns problemas. Pelo menos da maconha. Qual a sua opinião? Cara... Se isso é um plebiscito aí, legaliza ou não legaliza a maconha? Eu, particularmente, é uma coisa que pra mim é tão indiferente, porque legalizando ou não, eu não vou usar. Que eu acabo que tudo que eu falo aqui, eu não tenho nem base pra discutir isso. Mas a sua sociedade muda, né? É, não sei. Eu não tenho base pra discutir isso porque eu nunca estudei. É um assunto que, como não me interessou, tudo que eu falo aqui, eu vou estar cagando regra. Entendi. Aí eu prefiro só falar do meu lado pessoal. Pro meu lado pessoal, eu prefiro que não. Mas não cago regra também, quem quiser. Tu prefere que não use? Eu, não. Meu lado pessoal é que eu não uso. Entendi. Pra mim, não é bom. Pra mim. Entendi, entendi. Mas eu não vou sair cagando regra por aí. Cada um faz o que quer da vida. Eu defendo a liberdade de cada um, entendeu? Fazer o que quiser. Entendi. Eu morava num quarto de sala e tinha uma prima nossa que morava com a gente. Que era tipo minha irmã. E ela conheceu um cara e casou com 17 anos com o cara. Casou, pediu pro meu pai emancipar e tal, emancipou, casou. E a família do cara não contou pra ela que ele usava droga. A família do cara achava que talvez, como ele gostava muito da minha prima, talvez ela fosse a solução pra ele parar e usar droga. Ele cheirava. E ela também não sabia. Não, minha prima é o seguinte, velho. Ela nem cerveja bebia. Minha mãe fumava, minha mãe comprava cigarro escondido do meu pai, ela mandava eu comprar. Fio, vai lá comprar plaza pra mãe, cigarro de pobre. Eu olhava na padaria, comprava. Ela escondia o plaza na gaveta de pano de prato. Meu pai não veio, meu pai não fumava. Meu pai era muito gente boa. Meu pai foi o cara mais gente boa que eu já conheci na vida. E aí minha prima casou. E depois de um tempo de casada, um ano, dois anos. Aí ela falava, meu marido tá estranho, ele fica de noite com febre. Eu não sei o que tá dando nele. Ele é muito... Eu não sei, era abstinência, ele tava tentando largar. Ah, então a família até que tinha um... Não, mas é o que aconteceu, velho. Não largou. É, ele foi fraco. Engravidou a menina. Puto. Aí quando ela descobriu que ele usava droga, ela foi chorando em casa. Você não sabe, ele usa droga e tal. Meu pai falou, volta pra cá, volta com a gente, vamos anular o casamento. Não, que eu gosto dele, vou ficar com o cara. Enfim, acabou que ela começou a usar droga com o cara. Caralho. Que medo. E ela não tomava nem cerveja, que tu falou. Ela era a puta da vida que minha mãe fumava cigarro. Ela vê minha mãe fumando e falava, que coisa horrível, tia, fica fumando. Morava com a gente. E eu vou resumir muito a história, vou resumir muito a história. Uma vez o cara tava devendo na boca. Ela tinha acabado de dar à luz. Os caras entraram na casa e estupraram ela, os traficantes. Caralho. Ela ficou biruta. A gente tentava levar ela pra casa, ela não ficava. Ela ficou maluca, revoltada da vida. E perdeu o parafuso. Ficou doida. Tô resumindo muito. E, enfim, depois o cara, nas bocas de droga, que ele injetava, pegou AIDS, passou AIDS pra ela. Uma menina que nem cerveja bebia. E ela ficou mais maluca ainda. E a gente tentava levar ela pra casa. Os caras estupraram ela e ela continuou lá com esse cara. Violentaram ela, bateram nela, deram uma surra nela. Nossa, tinha que ter saído fora. É. E ela ficou maluca e o cara também já desandou, começou a andar na rua. Caralho, isso aqui é história de merda. Foi uma tragédia. Era uma menina linda, linda. Enfim, vou resumir. E ela saia na rua, a gente tentava levá-la pra casa. E eu lembro de uma vez que eu acordei e ela tava olhando pra mim, assim, na cama, assim, ó. Imagina se essa porra pega uma faca num momento louco. Às vezes a gente levava ela pra casa, quando eu acordava de manhã ela não tava mais. Mas as portas estavam tudo abertas. Eu morava num lugar que meus vizinhos roubavam a minha máquina de lavar. Não era exatamente um lugar seguro. Maneiro. Era difícil lidar. E a gente fez de tudo, cara. Mas ela fazia umas merdas do tipo... Uma vez ligaram lá em casa e falaram assim, é da polícia. Você conhece... Não vou falar o nome dela. Você conhece... A minha mãe falou assim... Minha sobrinha. Praticamente minha filha. Que morou com a gente porque a mãe morreu. O pai era alcoólatra, abandonou e tal. Entendi. Ela fez o seguinte. A sua sobrinha entrou na viatura de polícia que tava aqui na delegacia sem ninguém ver. Ligou a viatura e saiu dirigindo a viatura pela cidade. E bateu a viatura num carro, velho. Caralho. E ela saiu e bateu, velho. E aí minha mãe foi lá e os... Ela viveu o GTA ali. Roubou a viatura. Ela entrava no... Cara, ela roubou uma viatura. Roubou uma viatura. Caralho. Saiu dirigindo e bateu. E os caras falando pra minha mãe. Você vai pagar? Minha mãe fala... Não, eu não tenho culpa. Cobra dela. Mas ela tá doida. Eu que tenho culpa. Vocês que deixaram a chave na viatura. Uma loucura. Tem um dia que ela entrou no McDonald's de São Mateus e cagou em cima do balcão, velho. Caralho. Destruiu a vida da mina. Acho que ela viu alguém pedindo o número 2 e ela quis providenciar, entendeu? Mas é verdade, cara. Ela ficou louca. Entendi, entendi. Ficou louca.